Olá, queridinhos da vovó Beth. Estão todos bem? Todos em paz? Hoje é o nosso último dia de leitura. Foram 31 dias de provérbios. Vamos lá! É sábado. Deus não está descansando. Está a trabalhar arduamente. Tem muito a cuidar lá de cima. Mas mesmo assim, sempre tem tempo para observar seus filhos mais preciosos. Suas lindas e inocentes, cheias de amor e pureza, crianças. E como lhe enche o coração de felicidade, ver como se importam em fazer o bem. Não é só uma criança. São grupinhos da catequese. São grupos escolares. Crianças de outras religiões. Crianças que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. São crianças que neste momento e em muitos outros estão ajudando o próximo. Visitam aqueles de idade avançada que a família já não procura mais. Fazem mutirões para arrecadar alimentos ou vestes para aqueles que perderam tudo de alguma forma. Dão abraços quando alguém chora sozinho. Defendem aqueles que não conseguem falar por si e não tem quem fale por eles. Como Deus se agrada de ver seus pequenos agindo com amor e bondade. E ouvir suas orações tão livres de vaidade é o que completa a perfeição de seus atos. Senhor Deus, não é por sermos crianças que não podemos fazer o bem. Temos muito amor no coração e queremos sempre seguir seus ensinamentos que falam sobre caridade, amar o próximo, respeitar os mais velhos e tantos outros. Ajuda-nos a ser uma esperança para aqueles que precisam de algum tipo de conforto. A ser o amor daqueles que precisam de carinho. A ser a compaixão para aqueles que estão envergonhados. Nos ajude a ser um espelho de ti. Amém. Para meditar. Abre tua boca a favor do mundo pela causa de todos os abandonados. Provérbios 31, 8 Pois é, minhas crianças, chegamos ao final dos 31 dias de provérbios e ensinamentos. Agradecemos a autora, Cayenne Cassoli, por esse tesouro precioso. Continuaremos juntos com muitas histórias. Até breve, criançada. Um beijo carinhoso da vovó Beth. Um beijo carinhoso da vovó Beth. Um beijo carinhoso da vovó Beth.